Nós aqui da Record TV Goiás tomamos algumas medidas e precauções para evitar a contaminação e a propagação do coronavírus. Já estamos aí há mais de 80 dias desde o início dessa pandemia, sem nenhum caso na empresa. De repente, tudo mudou. Tivemos que nos reinventar para continuar o que sempre fomos, essenciais. Informar é o nosso compromisso. Só que a correria agora é mais tensa, calculada. Nossa agitada emissora teve de ficar mais precavida. Nada mais difícil para quem estava acostumado ao tete-a-tete do dia-a-dia. Televisão é um lugar onde os colegas discutem, reclamam, depois celebram fervorosamente as conquistas. Mas o inimigo invisível nos obrigou a uma nova rotina. Os órgãos de saúde e a prudência recomendaram distância. E agora somos, literalmente, um time de mascarados, cheios de regras e cuidados. Na rua a gente mantém o nosso trabalho de rotina, as nossas matérias, também nossos links ao vivo, as entrevistas. A gente usa sempre o álcool em gel, está sempre de máscara. Regularmente, o prédio todo toma um banho de desinfectante. E agora o repórter na rua usa máscara sempre. O entrevistado fica à distância, também com o rosto protegido e um microfone só para ele. Falar em microfone, eles são desinfectados a cada uso. Dentro da TV, a redação foi reduzida ao mínimo. Computadores compartilhados são higienizados regularmente. O álcool em gel, sempre aqui, coperto. Então, a cada equipamento que a gente faz, sempre que vai começar, o pessoal da limpeza cuida. Mas a gente também tem todo o cuidado aqui para higienizar as mãos, manter tudo higienizado. Então, é isso que a gente busca para se prevenir. Ir e vir, só o absolutamente necessário. O pessoal da área técnica ganhou espaços separados. Cadeiras foram retiradas do refeitório para evitar aglomerações. O camarim ficou só para os apresentadores. Material de maquiagem e cabelo agora é individual. Um outro camarim foi montado para os repórteres. Os estúdios ganharam biombos de acrílico. Na área administrativa, as regras de distanciamento também são cumpridas. Há um revezamento entre os funcionários para que parte trabalhe em casa e outra parte na empresa. A Record TV Goiás buscou orientação de um especialista para a rotina da emissora. O doutor Boa Ventura Queiroz deu dicas detalhadas de como trabalhar com o mínimo de risco. Todas as pessoas devem estar usando máscaras e, principalmente, na redação e onde tem mais de uma pessoa, manter a distância de um metro e meio, preferencialmente. O outro aspecto interessante é que todas as superfícies que puder fazer uso do álcool gel deve ser feita a higienização frequente com álcool gel. O chão deve ser feito também com água e sabão e pode ser utilizado água sanitária em uma proporção de quase 200 ml para um litro de água. Por orientação do doutor Boa Ventura, os elevadores são usados o mínimo, com no máximo duas pessoas sem conversar uma com a outra nem encostar na parede da cabine. O infectologista recomenda até que não se aperte os botões com o dedo. Se puder utilizar de algum instrumento que evite o seu contato melhor, uma caneta, alguma coisa, segundo, se não for possível utilizar a palma da mão, o dedo, você logo a seguir passar o álcool gel. A Record TV Goiás tem 221 funcionários. 30 dos nossos colegas foram afastados ou trabalham apenas de casa porque fazem parte daquele grupo para o qual o coronavírus é mais perigoso. 31 contando comigo que sou dessa turma também por causa da idade. Quem diria? Passei dos 60. Kelsey Helena, a brava chefe do Cidade Alerta, ainda não chegou lá, mas trabalha de casa por causa de um problema respiratório, para desespero da pobre gata Melina. Não pode, Melina. Ainda não acabou o expediente. É, estou trabalhando. Com o programa de notícias que eu tenho instalado aqui no meu computador, eu consigo montar todo o roteiro do jornal, eu consigo, aqui, pelo computador, pelas redes sociais, eu consigo falar com os repórteres, programar todas as entradas ao vivo, eu recebo sugestões de notícias, mas eu sinto muita saudade do ambiente da redação. Também sinto saudade da redação cheia de uma barulhenta energia, de gente zanzando pela emissora, do carro da reportagem do meu parceiro Jota Júnior, do cara a cara com o entrevistado, da companhia da Fernanda no estúdio do Goiás Record, de olhar para a câmera e sentir que do outro lado tem você, telespectador, que concorda, discorda, mas não sai de perto, afinal, estamos juntos há 13 anos. Ai, me emocionei, estou livre da Covid, todos aqui estamos, mas mortos de saudade, Carlos Magno e de toda a turma que está afastada. Acaba logo, pandemia, acaba logo.